Ele é mineiro e está conquistando cada dia mais o Brasil com sua identidade marcante e o seu talento. No palco do programa Terra da Padroeira, eu trago Tiago Carvalho. Vem pra cá, Tiago! Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Viajando solitário, mergulhado na tristeza, uma curva na estrada, eu tive uma surpresa, uma loira encantadora, bonita por natureza. Me pedi uma carona, que eu atendi com destreza, sento bem pertinho de mim, com muita delicadeza. O meu carro foi o trono, que eu passei a ser o dono, da rainha da beleza. Foi o dia mais feliz, que o meu coração sentiu, mas meu mundo encantado, de repente destruí. Ao ver a loira tremendo, gemendo e suando o frio, parei o carro depressa, na travessia de mim. Enquanto eu fui buscar a água, que tão triste ela pediu. Ouvi cantar os pneus, e me dizendo adeus, com meu carro ela sumiu. Somente um bilhetinho na estrada eu encontrei. Quando acabei de ler, emocionário eu fiquei. No bilhete ela dizia, por você me apaixonei. Só peço que me perdoe, o golpe que eu lhe dei. Para alimentar a esperança, o seu carro eu levarei. Me procure por favor, quando me der seu amor, o carro lhe entregarei. Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção. O meu carro não tem placas, mas vou dar a descrição. É pra mim ter uma loira, charmosa na direção. Dou o carro de presente, a quem fizer a prisão. Por ela ter roubado o carro, já tenho a destruição. Mas vou lhe dar o castigo, vai ter que viver comigo. E quem gostou faz barulho. Você tá bom meu irmão. Eita, mas você já chegou com uma moda arrojada demais. Nossa senhora, essa moda é apaixonada demais. Todo mundo canta junto. Todo mundo canta junto. Oi gente, um beijo pra vocês aí. Obrigado pelo carinho. Deixa eu te falar, você também gravou moda com o Eduardo? Gravei, acabei de gravar uma com ele que chama Chorando a Luz de Velas. Já está disponível em todas as plataformas no YouTube. Tá tocando demais essa música, viu? Graças a Deus. Eduardo tá dando muito conselho amoroso pra você. É. Tá. Cuidado dos conselhos do Eduardo. Nossa senhora. Chorando a Luz de Velas. Já entendi o porquê, Tony. Acabou o dinheiro pra pagar a conta de luz, tem que chorar. Certo. Aí você não pagou a conta de luz. Aí você vai chorar, tem que ser a Luz de Velas. A Luz de Velas. Verdade. Por que você não pagou a conta de luz? Se não tiver a vela, chora como? Aí chora no escuro. É romantismo puro. É romantismo... Ô, Tony, a pegada é outra, né? É outro caminho. É romantismo puro. É. Pensa bem. Você apaixonado, chorando pela mulher amada. É. Eu lembro uma vez quando morreu uma galinha minha. Eu chorei a Luz de Velas. Nossa senhora. Aquelas velas, exceto o Matinho. Sim. Aquelas valiosas mesmo. Quanto melhor houve o mundo. A Genoveva, né? A Genoveva. É verdade. É a estimação. É a Genoveva. Ninguém acredita, mas é verdade. Mereceu o choro. Mereceu o choro. Conta a história enquanto eu volar. E nesse comecinho de bloco eu vou trazer o Tiago Carvalho revivendo dos grandes momentos de Amado Batista. Meu Ex Amor. Meu Ex Amor. Tá animado? Bora. Vamos levantar. Sai do banco. Parteira palminha da mão. bên era Mendoalalon. Eu teve um amor, amor tão bonito Daqueles que marcam Um sabor de saudade Meu ex Amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece um tanto amor Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Fui rico de amor e hoje estou tão só Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Fui rico de amor e hoje estou tão só Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Fui rico de amor e hoje estou tão só Fui rico de amor e hoje estou tão só O projeto novo que é vir lançar aqui no Terra da Padroeira Deixei o programa com as porteiras abertas para quando você quiser vir Tá bom, amado? Beijo seu coração Bom demais Vamos cantar mais uma? Vamos cantar, lógico Quero cantar agora para vocês uma música minha Chorando a Luz de Velas com a participação do Eduardo Costa Uma música recentemente lançada, viu Cleber? É a música de trabalho Exatamente, é a música de trabalho agora Então eu já volto já para você cantar Bora Um minuto, peraí Está aborrecido, Tony? O que foi? Que bico que é esse, Tony? Eu já tirei o volante que estava preso no seu pescoço O que aconteceu? Continuando Eu também não vi a moda do rapaz Nossa, que picão, hein? É assim que você pareceu Vamos lá então Chorando Chorando a Luz de Velas Chorando a Luz de Velas Exatamente Então quer dizer que essa música não tem um clipe? Tem um clipe? Tem um clipe, está disponível no YouTube E o Eduardo Costa está te aconselhando? Demais E aí O conselho dele foi o seguinte Ela te ama Ela gosta de você Mas ela não vai ficar com você Vamos lá, vamos lá Vamos lá sim, vai O sol abriu Onde já se viu Mal abri o olho Tô pensando nela No 23 de abril Quando ela sorriu Foi a primeira vez que dei um beijo nela Um ano do seu lado Um jantar apaixonado Parabéns pra gente Mas as intenções eram diferentes Eu vim pra comemorar Você pra terminar Gastei nessa noite o que eu não podia gastar Terminou sem um pingo de dó Levantou da mesa e já era Você me deixou Eu vim pra comemorar Você pra terminar Gastei nessa noite o que eu não podia gastar Gastei nessa noite o que eu não podia gastar Terminou sem um pingo de dó Levantou da mesa e já era Você me deixou Chorando à luz de vela Chorando à luz de vela Chorando à luz de vela E quem gostou faz barulho Muito bom Minas Gerais Vou te falar uma coisa Mas aí ficou complicada a situação Gastou o que tinha Gastou o que tinha Investiu naquela noite Naquela noite, cara Ficou duro Ficou duro e sem a mulher ainda E ela não foi? Foi Foi, mas me deu um toco, rapaz Me deu um toco Ficou quebrado ainda Exatamente Me deixou chorando à luz de vela Boa É, isso aí Aplausos Gostei, gostei É sucesso É sucesso Essas músicas românticas Tocam demais nas rádios Sim, sim Tá nesse lance da bachata Que é um ritmo bem atual agora Tá tocando muito É que o pessoal tá pedindo agora Exatamente Quem quiser ver o vídeo Como é que faz? Acessar o YouTube Tiago Carvalho Oficial E digitar lá Chorando à luz de vela Pra poder acompanhar, viu? Quer deixar um grande abraço Pro meu povo de Minas Gerais Eu sou mineiro Mineiro de onde? Nascido em BH e criado em Esmeraldas Cidade que eu trago no meu coração Onde a minha família mora Mas dá um grande beijo também Pra todos os meus fã-clubes E todas as pessoas que gostam do meu trabalho E que me acompanham Beijão pra vocês De verdade Bom demais Bom demais Chega pra cá, Tiago Carvalho Duas vezes você Se a saudade não doeste assim Nem tão grande fosse a solidão Sucesso de César e Paulinho Se eu pudesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sem sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Solta a voz meu povo lindo assim Vem Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se você precisa escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que meu coração pediria Duas vezes você Pra ficar bonito Todo mundo joga a mãozinha pra cima Pra um lado, pro outro Pra um lado, pro outro Coisa linda Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sem sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que meu coração pediria Duas vezes você Duas vezes você Duas vezes você Duas vezes você Obrigado Obrigado, Tiago Carvalho Cadê os aplausos do Tiago, minha gente? Eu que agradeço a vocês pelo carinho Gente, um beijo do coração de vocês Obrigado, campeão Obrigado, Tiago Carvalho Obrigado, Tiago Carvalho Obrigado, Tiago Carvalho